A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 31.500 pacotes de cigarros contrabandeados na manhã deste domingo 21, na PR-323, em Sertaneja. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizaram a abordagem de um caminhão da marca Volkswagen, com placas de um moarama Paraná, para uma verificação de rotina. No entanto, eles encontraram divergências na documentação do veículo e também notaram que o motorista estava muito nervoso. Diante disso, os agentes decidiram revistar o baú, onde foram localizadas 631 caixas de cigarro contrabandeadas no exterior. O caminhoneiro confessou que receberia R$ 2.000 pelo trabalho, e informou que ainda pegou a carga em Lovat, distrito de um moarama, e levaria para São Paulo. O caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados para a sede da Receita Federal, enquanto o motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a Polícia Federal. Música Música Música